para darmos início a nossa vida, sejam todos bem-vindos, sou o professor da Alberto de Filosofia do sétimo ano A e sétimo ano B, vamos juntinhos aí ligadinhos com vocês, hoje é dia da bandeira, aniversário da Laysa também, 19 de novembro, parabéns aí, B de bandeira, B, legal, exatamente, Laysa tá ligada hoje, hein, Laysa só porque hoje é seu nível, vai ganhar um ponto, hein, vai ganhar um ponto, ok, vai mandar um ponto para Laysa, deixa eu ver, aí mandei, mandei o ponto para ela aí, viu, pontinho aí para você, parabéns, apostila volume 4, páginas 13, 14, 15, gente, já estamos nisso já, muito bem, vamos a esse peixinho, desde o início dessa apostila, esse peixinho, tadinho, tá sofrendo bullying dos outros peixinhos que estão olhando para ele, porque ele fez alguma coisa e aí então eu fui pesquisar a vida desse peixinho e acabei descobrindo por que que essa rapaziada aí tá de olho nele, porque ele tá com uma ideia, ele tá com uma ideia maluca e ninguém gostou, né, da ideia dele, viu, vai exatamente, vai acabar o trimestre, esse peixinho tá aí, ele cometeu um assassinato? O que que ele fez? Comeu a comida de todo mundo? já estaria morto, porque esses peixinhos, se não comer, morre e se comer muito, morre do mesmo jeito, viu? Então, olha só, veja só o que lhe aconteceu, olha só, uma das suspeitas do que esse peixinho estava tramando fazer, vou soltar agora aí, ó, ai, 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 covid, ele tava querendo pular para outro aquário, um aquário só pra ele, né, um aquário só dele, aí ele pulou, saltou, aé, vocês vão ficar aí, olhando pra mim aí, querido, ho, 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 então ele saltou, foi morar em outro aquário, foi morar em outro aquário, vê se pode um negócio desse, hum, hum, eu acho sim que os outros peixes deviam estar com suspeita de covid, e aí, eu vou ficar aqui, nada, ele pulou para o outro aquário, descobrir como julgamos, ele achou fora, e deixou os outros passados, eu não acredito que fiquei o trimestre olhando, sendo que foi lá e pulou, exatamente, exatamente. Bom, como a Esther sempre pergunta se eu dei alguma notícia importante no início da aula, então aproveitei para inverter, vou dar uma notícia importante no início da aula, tarefas pontuadas em filosofias, até aqui, ó, já tivemos uma atividade no volume 4, atividade lá no campo, atividade, gosto ou moda, já está vencida, galera, lembra, no Black Friday que eu falei na semana passada, vale 10 pontos, mas se você não fez ainda, vai lá e corre, ainda temos algumas unidades para você lá, ok? E lançamos uma trilha, unidade juízos, unidade 4, né, não está escrito unidade aí, mas é unidade 4, juízos ou gostos, está vencendo hoje, é, não deixa de pagar esse boleto não, meu irmão, vence hoje, vale 5 pontos. No final da aula, eu vou falar de uma outra trilha que está sendo lançada hoje, viu, está terminando uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, promoção atrás de promoção, e você está perdendo, você não fez ainda, você não foi lá, cadastra-se, dá um link, faz alguma coisa, mas não deixe para ficar por último, depois fica tudo pesado, você fica deixando para fazer tudo no final, aí vai juntar aquelas matérias todas e tal, aí, então vai lá, ok? Eu não acredito que fiquei trimestre, ok? Nada, esse sou eu tentando fugir da minha família, paguei ontem, glória a Deus, está pago, está quitado, né, o povo está ficando doido, está tendo tanta promoção, é vero, tá bom? Então, ligadinho aí, hein? Bom, moda e consumo, escolher somente o que é belo ou aquilo que nos traz sensações agradáveis, a gente viu isso na semana passada, na página 13, né, esse menino aí que é o do contra, ele é o do contra, constantemente ouvimos dizer que somos seres únicos e que algumas vezes chegamos a tentar nos diferenciar dos outros indivíduos por meio de contestação, de ideias, de costumes, e eu não quero isso, eu não gosto disso, você vai para lá, eu vou para cá, e eu não sou assim, eu sou diferente, minha mãe sempre fala que eu não sou todo mundo, né, todo mundo, aí você chega e diz, mãe, lá na escola, todo mundo tirou 10, aí sua mãe, parabéns, aí você fala, não, mãe, mas eu não sou todo mundo. Nossa, essa foi mal, pai. Ai, gostei, vou até repetir, mãe, lá na escola, todo mundo tirou 10. Parabéns, meu filho. Não, mãe, eu não sou todo mundo, a senhora vem falando que eu não sou todo mundo, eu não tirei 10. Desse jeito, viu? Olha aí, eu conheço essa menina aí, hein, que tá com esse tamanho, que parece que é lá de Cariacica Sede, essa menina aí, hein? Pelo jeito, o Andara, o Edgar Auna, não sei de onde que é, não, hein, Guilamerlo, por aí, olha só. Aristóteles afirmou em uma de suas obras que temos uma tendência, naturation, de imitar. Uma tendência natural de imitar. Oi, mamá, vem cá, você. Ué, que legal que a gente acorda. Temos uma tendência natural de imitar. Veja aí, né? Um filho gritando igual o pai. Aprendeu com quem? É como se a mãe dissesse assim, que as coisas ruins você aprende com seu pai. E as coisas boas você aprendeu comigo. O que você tá aprendendo, né? É tipo, em casa, interessante que acontece isso. Você tá aprendendo isso lá na escola, e lá na escola a gente tá aprendendo isso, tá trazendo isso de casa, não é verdade? Quem nunca, talvez tenha calçado o sapato do pai ou da mãe, tá imitando já ser gente grande, né? Quem é que já não fez uma língua porque o outro fez língua? Ah, ela fez pra mim também, eu vou fazer também. Mas você não é todo mundo, você não é todo mundo. Ah, só assim, ah. E aí vai, e aí vai, né? Essa bola. Aprendemos com quem? Quem nos ensinou isso? Quem de alguma maneira aprendeu? Quem foi o primeiro? Quem foi a primeira pessoa que fez isso? É uma pergunta que sempre fazem pra mim. Então, na página 14, no olhar de filósofo. Vamos no olhar de filósofo agora. Que olhar de filósofo possível. Muito bem, galera. Vamos agora no olhar de filósofo. Um filósofo alemão, Martin Heidegger. Martin Heidegger. 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 Viveu no século XX. Ele refletiu a respeito da existência dos seres humanos e afirmou que cada indivíduo está imerso, imerso, mergulhado, mergulhado, imersão, mergulhou em um mundo de significados. Cada indivíduo, eu estou no mundo imerso, mergulhado no meu mundo. Inclusive, falar em mergulhar, vou até beber uma água aqui. Viu? E aí, eu botei uma imagem do menino, do pequeno príncipe de escostas, porque, de certa forma, ele está no seu mundo, imerso no seu mundo, até que ele toma uma resolução de sair do seu satélite para conhecer outros satélites. Uma viagem desvairada para conhecer o universo. E, assim, ele vai para conhecer os outros mundos que estão espalhados por aí. Essa é a ideia do filme, né? A ideia filosófica do filme é fazer com que você saia do seu mundinho, do seu satélite, para ir, então, conhecer, aventurar-se em outras galáxias e tal, e por aí vai. Ah, esse pequeno príncipe. Nesse mundo, vivemos e convivemos uns com os outros. Isso. Até que a pandemia, né? Nele, já encontramos, ao nascer, uma grande quantidade de ideias, situações e objetos prontinhos para a gente, um combo. Quando você nasce, já tem um combo prontinho, os quais tomamos como referências para o nosso próprio modo de agir. Por exemplo, aí você vê as imagens, você lembra quando você lá no primeiro aninho, aprendendo a pronunciar a palavra casa. C-A-C-F-A-S-A. Casa. Lembra de quando você, de alguma maneira, aprendendo o BABÁ, o abecedário, o alfabeto, matemática, português e tal, em todas essas matérias, você, de alguma maneira, cresceu e vem aprendendo tudo isso. Lembra-se aquele dia em que você aprendeu a andar de bicicleta e tomou o seu primeiro... Exatamente, só aceita. É casa e pronto. Mas não tinha que ser casa. Claro que não é assim, viu, gente? Estou só exagerando. Lembra de você andando de bicicleta? A primeira vez que você, a mão que segura a bicicleta, a pessoa que fala assim, vai que eu estou segurando, vai que eu estou segurando. Aí você está lá pedalando, a pessoa tirou a rodinha, até que você olha para trás, a pessoa já está lá na esquina, e aí você... Eu caí de fundo no chão, engoli o choro. Aí... Levanta e toca a vida. Engole esse choro aí. Vai chorar não, levanta. Então, coisas que a gente aprendeu. E aí tem essa musiquinha aí. Quem lembra dessa musiquinha que está aí embaixo aí? Eu aprendi o core para cantar com vocês. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Uma pessoa grande que deve ter se magoado lá no amor, me dizia, eu não queria voltar a ser criancinha, porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Muito bem. Mas vindo aqui comigo aqui, galera, Heidegger, esse alemão, também observou que os seres humaninhos frequentemente... Legal, gostaram de eu cantando aí? Depois eu canto para... Vou cantar de novo, ó. Gostaram aí, ó. É que a gente quer crescer. Deixa para lá, vamos lá. Heidegger também observou que os seres humanos frequentemente agem de forma igual uns aos outros. Interessante isso. Que ao mesmo tempo que a gente quer ser diferente, já parou para pensar isso? E ao mesmo tempo que a gente é um indivíduo, um ser defecto, e ao mesmo tempo que, assim, eu quero ser diferente do meu irmão, quero ser diferente do meu pai, quero ser diferente dos meus primos, quero ser diferente da minha família, quero ser diferente, quero ser diferente, você quer ser tanto, você acaba se tornando igual a alguém. É mais ou menos assim. Então, ao mesmo tempo que a gente quer ser diferente, a gente acaba isso aí. Vocês virariam a cadeira para mim? Virariam? Então, de alguma maneira, você acaba se afastando de si mesmo e de novas formas de agir. Ele chamou essa maneira de viver de existência inautêntica. A partir do momento que você afasta-se de você para tentar imitar o outro, isso é o pensamento do Heidegger, você, então, acaba, de alguma maneira, vivendo uma existência inautêntica. existe, mas não é autêntica, não é você. E aí surgiu, a partir disso aí, essa ideia da matrix. Às vezes só devemos imitar as pessoas quando elas são boas, mas às vezes a maioria só imita aquela pessoa que é maldosa, mal educada. Às vezes as crianças são influenciadas por programas lixo e, ó, é uma pergunta que os filósofos faziam. Sócrates fazia essa pergunta quando ele ia ao teatro. Ele não gostava muito de teatro, porque ele falava assim, essas coisas que passam aí acabam nos influenciando negativamente. se Sócrates estivesse vivo nos dias de hoje, talvez ele diria isso aos programas de televisão. Tudo que se passa na televisão, de certa forma, influencia a sociedade. Mas aí você vai para os donos de TV e eles vão falar assim, não, mas é a sociedade que influencia a mídia. Hum, sei não. Então vamos lá. Eu fico com a primeira, eu fico com Sócrates. Matrix nasceu com essa ideia. Na verdade, Matrix é uma ideia alusiva, ou seja, tem o mesmo pano de fundo do filme Alice no País das Maravilhas. As aventuras de Alice no País das Maravilhas tem o mesmo pano de fundo. Ou seja, eles estavam vivendo no mundo e foram parar num outro mundo totalmente diferente deles, cheio de magias e contos, onde... E aí a ideia da Alice, no filme de 1865, olha como ele é antigo, a ideia é a seguinte, para você... assim, tudo se... Deixa eu ver qual é a frase. Ah, sim. Para acreditar que o impossível é possível, você tem que acreditar que é possível. Então é essa a ideia da Matrix e do filme Alice País das Maravilhas. Tem um outro filme muito interessante também que fala sobre essa questão da realidade, da existência inautêntica, que é o show de Trumman. Não sei se vocês assistiram, ou pelo menos já ouviram falar, que ele nasce e cresce dentro de um programa de TV, um reality show. Ele nasce dentro de um reality show. E aí ele cresce, então todo aquele show, ou seja, as pessoas estão assistindo e ele está achando que está vivendo a vida até que ele começa a fazer alguns questionamentos, ele começa a observar algumas coisas, tudo vai dando certo. Bem interessante esse filme, viu? Show de Trumman. Até que ele descobre que está vivendo uma farsa absoluta. Olha aí, a Maria Cecília colocou o seguinte, que para mim, Matrix é a casa do show que não me deixa dormir. Boa, boa, boa. Exatamente. É aqui pertinho, viu? Matrix aqui em frente da minha casa, moro aqui também. O pessoal do Lorengi e do Moshuara que sabe, escreve o nome do filme aí no chat próprio. Ah, tá. Show de Trumman. O filme está aqui, ó. Você digita esse filme. O nome do filme aí, ó. É o... Show de Trumman. O Show da Vida. É bem interessante esse filme com Jim Carrey. Eu tenho que assistir ele de novo, viu? Porque é bem bacana esse filme, viu? Fala sobre... Ele nasce dentro de um reality show, ele vai crescendo, a vida, todo mundo olhando ele crescer e tal. Ele casa e tal. Bem interessante. E aí você vai ver as crises que ele vai viver de existência. Show. Eu tenho alguma coisa dando errado? Não vou dar spoiler aqui, não. Deixar vocês assistirem o filme. Matrix também. Um, um, né? Não sei se vocês têm a faixa etária para assistir, mas vale a pena. A Alice também tem essa ideia da existência inautêntica. Deixa eu ver aqui o mouse para a gente seguir aqui. Vamos lá? Muito bem. Para Heidegger, esse filósofo, a existência inautêntica, galera, é caracterizada por atitudes como se entregar à diversão, ao trabalho ou a outra atividade qualquer, sem refletir e se perguntar qualquer sentido daquilo que se está fazendo. E aí eu vou falar aqui o que a Maria Cecília colocou sobre a Matrix, casa de show e tal, de festas. E para muita gente a vida é isso aí, viu? Essa festa e tal. Você veja aquelas pessoas que vivem na ostentação. Tem se perguntado muito hoje em relação aos aplicativos das redes sociais, né? Pessoas hoje que vivem disso e mostram uma vida que ela não vive. Apresenta para a gente uma vida que não é a vida dela. As pessoas estão tentando levar uma vida que, na verdade, é apenas ali a imagem, mas que, na verdade, não é... Então, é exatamente isso que o filósofo está trazendo em relação qual o sentido daquilo que se está fazendo. Bom, daí, então, galera, prestem atenção. Nasce a partir, então, da filosofia. E aí, é isso que a filosofia está tentando chamar a atenção da gente fazer essas perguntas. É quando a gente começa, então, a fazer essa pergunta de... Por exemplo, a Alice no País da Maravilha, quando ela começa a fazer essa pergunta da existência, o Truman também, o Matrix, começa a... E aí, por que eu existo? Por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Por que eu faço desse jeito? Por que eu falo assim? Por que eu ando assim? Por que isso é assim? Se você fizer essas perguntas para a sua mãe... Mãe, por que eu penso assim? Mãe, por que eu faço desse jeito? Mãe, por que eu falo assim? Você já tem uma resposta? Você acha o que ela vai responder para você? A minha mãe responderia bem assim, se eu falasse assim, Mãe, por que eu penso assim? Por que eu faço desse jeito? Por que eu falo assim? Eu acho que alguns aí respondem, Menino, vai caçar alguma... Ela vai... Ela vai responder, vai... Vai caçar alguma coisa a fazer, menino? Eu e... Olha... Amor, perguntando a minha esposa, Por que eu falo desse jeito? Por que eu sou assim? Imagina, meus filhos perguntando para a minha esposa, a minha esposa responde... Menino, vai caçar alguma coisa para fazer, vai... Você está fazendo... Você caça aí alguma coisa... Não teria fazendo essas perguntas? Exatamente, né? Olha a resposta da Nicóte, porque você é retardado. Agora eu cheguei lá... Desculpa, viu, gente? É que eu já vi muita gente responder assim... Os meninos estão lá, tadinhos. Os meninos chegam com o maior interesse, né? Quer saber... Por que o céu é azul? Por que a vaca dá leite? Por que isso? Por que aquilo? Fui, menino... Vai caçar alguma coisa? Vai? Claro, nem todas. Algumas, senta aí que eu vou contar. Senta aí. Se você perguntar para a sua avó, a sua avó vai sentar aqui, menino, que eu vou contar tudo para você. Era uma vez, era uma vez, né? Então... Mas, brincadeiras à parte, a filosofia, de certa forma, quer despertar em nós esse interesse. Eu não posso dizer por que o céu é azul. Por que o céu é azul? Porque se fosse branco, não dá para ver as nuvens. Merece um ponto. Merece um ponto. Sério. Olha, ó. Um ponto. Porque se fosse... Oh, meu Deus. Vou nem bater palma, né? Só para a gente finalizar esse pensamento, para a gente não fugir, brincadeiras à parte, mas exatamente isso que, de alguma maneira, nós fazemos ao longo da nossa vida. Porque penso assim, porque eu faço desse jeito, eu falo assim. A pessoa que, de alguma maneira, chega a fazer essas perguntas, segundo o filósofo Heidegg, está tentando, então, descobrir, né? Ele vai perceber a sua existência autêntica, para tentar deixar a existência inautêntica. E a grande crise da vida da pessoa, né? Grande crise. É aquela história, né? Sendo assim, Heidegger defendia a busca de uma existência autêntica. Ou seja, de um modo de viver caracterizado pela reflexão, possibilitando às pessoas compreender por quê e para que realizam determinadas ações. E aí tem um outro filme que fala sobre essa questão da existência inautêntica e autêntica, é o filme Eu, Robô. Quando um robô faz essas perguntas. Interessante esse filme, se você já assiste, passa de um dia sim, um dia não na TV. Eu, Robô. E um robô começa a fazer esse questionamento, por que eu estou aqui, para que... Então, na verdade, é como se fosse uma pessoa que é robotizada. E aí a ideia do filme, os robôs, na verdade, eles representam os seres humanos robotizados, os seres humanos que não pensam, os seres humanos que foram criados para fazer isso e tal, vai nascer assim, crescer assim, morrer assim. Até que um robô resolve fazer esses questionamentos. E aí ele se revolta, se rebela e tal. E aí o detetive, que tem que ir lá, o Smith, tem que ir atrás dele, ele abrir o coraçãozinho dele e dizer, eu estou tentando descobrir a existência da minha vida. O céu é azul, porque Deus quis. Se ele quisesse rosa, seria a rosa. Nossa. Esse é o tipo de show de Truman. Exatamente, Helena. Helena Fernandes participando. Ela é menha. Saudade. Muito bem, Helena. Exatamente. Lembro, é tipo do show de Truman. Exatamente. Então, a galera pegando aí a ideia do filme. Já viu essa imagem? Essa foto típica, né? O gato olhando e, de alguma maneira, se vendo no espelho, mas ele está olhando e vendo um leão. Mas eu sou um leão. Outra característica da existência autêntica destacada pelo filósofo refere-se a compreender a si mesmo e aos outros como seres que agem, pensam, sentem, falam, produzem e constroem no decorrer da vida. Ah, tá com o Nicole ao contrário do leão. Você vê uma gatinha. Ó, legal, hein? Gostei também, gostei, gostei. Agem, pensam, sentem, falam, produzem e constroem no decorrer da vida. E aí o filósofo aí, ele pensando, ó. Ó, a existência autêntica desperta com o chamado da consciência para compreender a si e aos outros como seres que existem no mundo. Então, a existência autêntica desperta com o chamado de consciência para compreender a si e aos outros como seres de existência do mundo. É aquela ideia, né? Tem um outro filme, hoje estou cheio de filmes, tem um outro filme, B-Move, aquela da abelha, da abelinha, né? Que ela não quer mais, ela não quer fazer mel, ela não quer... E aí quando ela vai viver, tentar viver uma vida diferente daquilo que ela foi feita para fazer, ela traz um estrago no mundo, né? Uma deformação aí. Então, a grande questão é a gente descobrir o porquê, o para quê estamos aqui, por que que eu estudo, por que que eu faço essas coisas, por que todas essas coisas estão acontecendo, para a gente buscar uma existência autêntica, verdadeira. Aquela pessoa que diz, eu sou eu e pronto, eu falo o que tem na cabeça, eu falo e tal, me ajuda aí, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, então vamos dar uma verificada aí. Para a gente encerrar, temos as perguntinhas, a gente de alguma maneira vai trabalhar isso aí nas próximas aulas. Ritke acreditava que poucas pessoas procuravam compreender qual o sentido das próprias ações. Você concorda com essa opinião do filósofo ou discorda dela? Para você, o que é ser autêntico? Então, você vai respondendo aí na apostila mesmo, viu? São perguntas para você ir escrevendo aí na apostila para a gente pensar. Tem uma hora de filosofar, também para você apenas pensar e refletir. A gente vai conversar um pouco mais nas próximas aulas também, sobre essas perguntas aí de Hegel. Imitar comportamentos é uma característica humana que despertou e ainda desperta a atenção de filósofos. A. Imitar é um modo de aprender ou um obstáculo para o aprendizado? E aí eu lembro que a Estela já colocou aí, depende, né? Então, essas questões que estão aí na hora de filosofar é apenas para a gente fazer e fazer a questão 2, viu? É só a 2. registre sua resposta para a questão a seguir e justificar. Existem comportamentos realmente originais e exclusivos? A única que você vai escrever na apostila aí é a 2. A 1 é para a gente apenas refletir, para a gente pensar, a gente vai conversar um pouquinho mais na próxima semana, ok? Essa charge com atenção e conversa com os colegas a respeito dela. A menina está dizendo, Vocês já pensaram que se não fosse por todos, ninguém saberia nada? É aquela pergunta que já me fizeram. Qual foi a primeira pessoa que aprendeu essas coisas? Quem ensinou quem e tal? De acordo com a charge, com os seus conhecimentos, comente as influências que as pessoas recebem umas das outras da cultura e da sociedade em que vive. Faremos isso na próxima semana. Você faz essa atividade e responde aí na apostila, viu? Responde aí na apostila para que a gente possa responder na próxima aula e na semana. O que ela usou? Legal. Bom, para a gente finalizar, lembrando que essas perguntas aqui a gente vai conversar um pouquinho mais na semana que vem. Lembrando das tarefas pontuadas, uma atividade que já venceu, uma que está vencendo hoje, viu? E uma que está sendo aberta hoje, que vale cinco pontos, uma trilha, tá bom? Juízos e gostos. Você vai lá de hoje até o dia 19 de novembro para você... 19 de novembro? Não, desculpa. Até a semana que vem. A data aqui está errada, viu? Mas é até a semana que vem. Então, tem duas trilhas e uma atividade, viu, galera? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não, né? A colega Ana Vitória colocou assim, mais ou menos, porque se você cria algo novas pessoas que vão imitar. Então, é praticamente impossível ter um comportamento único e exclusivo. Perfeito! Ok. Tem uma trilha fechando hoje. Olha aí, ó. Tem uma trilha fechando hoje e tem uma outra também abrindo hoje, viu? Então, agora são duas trilhas. Ok? Duas trilhas. Beleza, galera? Uma atividade que já fechou, uma trilha fechando hoje e uma outra abrindo hoje. Tudo bem? Alguma dúvida? Por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Isso aí. Página 14 e 15. Só responder a segunda na apostila. Boa. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Laysa, mais uma vez, parabéns para você. Nessa data querida, você é a Laysa, né? Fazendo aniversário hoje, no dia da bandeira. Não, a primeira não precisa, não. Ok.